Fala rapaziada, tudo bom com vocês? É nóis, irmão, é nóis, Cruzeirão Cabuloso, 5x0 contra o Sergipe, quando muita gente lhe desdenhava da gente, Cruzeirão Cabuloso foi lá e mostrou esse valor, técnico, peso aluno ali, fez alterações corretas ali durante a partida. A gente sabe que foi uma partida difícil, primeiro tempo difícil, um campeonato onde valia 3 milhões de reais, 3 milhões de reais não é o valor que você acha todo dia. A equipe do Sergipe normalmente veio no primeiro tempo ali tentando buscar o seu placar. Tranquilo, cara, foi um jogo muito equilibrado ali no primeiro tempo, onde o Cruzeiro teve grandes oportunidades ali de até abrir o seu placar, né? Mas o Cruzeiro revoltou no segundo tempo ali, com as substituições ali de Vitor Roque, né? Vitor Roque entrou, Canessin, o próprio Thiago, né? E logo ali, aos 13 minutos, abriu o seu placar ali, com o Edu Gol, né? O cruzamento da ponta esquerda ali, na dubdu, onde o Edu conseguiu marcar o seu gol, né? Top demais. Então, assim, o Cruzeiro Cabuloso conseguiu desenvolver durante a partida, conseguiu aplicar o seu futebol, logo em seguida, já marcou o 2x0, o time do Sergipe sentiu muito cansaço, né? Não conseguiu acompanhar a intensidade que o técnico pessoalano exigiu ali aos jogadores. Logo em seguida, o Cruzeiro faz o 3x0 com o Thiago, logo em seguida faz o 4x0 e fecha a tampa, finalmente, ali, com o 5x0 ali. O Cruzeiro agora vai ter treinamento amanhã, né? Cruzeiro faz o treinamento amanhã, na parte da manhã, em Aracaju, né? Faz a viagem logo à noite, retornando ao Belo Horizonte. Vão ser dois dias de folga aí para o elenco do Cruzeiro, para os jogadores que participaram da partida. E o Cruzeiro volta aos treinamentos aí, domingo, pela parte da manhã, para já iniciar ali a preparação para o jogo contra o Atlético, no outro domingo, dia 6 ali, às 4 horas da tarde, com a transmissão aqui dos canais Seven Sports. Então, torcedor, muita felicidade, né? Cruzeiro conseguiu fazer ali o seu objetivo, 3 milhões de reais na conta do Cruzeiro, bom demais. Cara, agradeço a todos vocês, deixe o seu like, quem não deu, quem não inscrito, se inscreva, é Cruzeirão Cabuloso na cabeça. Tamo junto, rapaziada, Deus abençoe vocês e o dia de vocês, beleza? Um abraço, fui! Tchau, 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 tchau.